Olá, boa noite. A nova ponte do Guaíba, anúncio da liberação de recursos, garante a continuidade da obra que estava ameaçada de parar. Em assembleia na capital, professores do estado decidem manter greve, que já dura 80 dias. Descontos da Black Friday movimentam o comércio gaúcho. Com a chegada do fim do ano, o momento também é de oportunidades de empregos temporários. E ainda, o incentivo à leitura na escola através da interação entre aluno e escritor. O governo federal vai liberar 240 milhões de reais para a continuidade da construção da nova ponte do Guaíba. A obra é uma das prioridades do programa Avançar do governo federal. Até agora, pouco mais da metade da ponte, que deve ter quase 3 quilômetros, está pronta. Com a liberação dos recursos, a empreiteira responsável deve manter os 480 trabalhadores, que seriam demitidos se o trabalho parasse. Mesmo com a liberação, ainda vão ficar faltando cerca de 100 milhões de reais para concluir a obra. O prazo de entrega também mudou. Era outubro deste ano. Ficou para o final de 2019. O saldo contratual dessa obra tem aproximadamente 350 milhões de reais. Com esses 240 milhões e mais 54 da lua 2018, nós praticamente teremos todo o recurso garantido para a finalização da obra. Aquele restante que falta vai depender apenas da performance da empresa. Para concluir a obra, vai ser necessário reassentar cerca de mil famílias que vivem na Ilha Grande dos Marinheiros. Pela manhã, autoridades fizeram um passeio de barco pela região das obras. O governador José Ivo Sartori afirmou que vão ser transferidos recursos do Estado para a construção das alças de acesso. O ministro dos transportes também garantiu a vinda de 40 milhões de reais para a manutenção das rodovias federais no Estado este ano. Uma parte deve ir para os túneis da BR-101 em Maquiné. Segundo o DENIT, eles poderiam ser fechados por causa da falta de dinheiro. E a falta de dinheiro também causa outros problemas. A concessionária que administra o SAMU na região do Vale do Taquari busca alternativas para continuar o serviço e pagar em dia o salário dos trabalhadores. É que o atraso nos repasses do governo do Estado ameaça a saúde financeira da empresa. Na reportagem da TV Univates, você vai ver que um acordo firmado com os municípios ameniza a situação, pelo menos até janeiro. 29 cidades dependem do SAMU do Vale do Taquari para o atendimento de urgência pelo telefone 192. O Estado deve hoje aproximadamente 900 mil reais para o SAMU do Vale do Taquari. Por isso, na última reunião entre concis e representantes dos municípios do Vale, ficou definido. As prefeituras que usam o serviço vão dobrar a contribuição mensal para manter o atendimento. Eles vão pagar, passar a partir de janeiro a pagar 71 centavos o habitante. Isso vai dar um montante de mais ou menos 200 mil reais mês, que é para fazer frente e fazer o pagamento em dia a partir de janeiro. E também os prefeitos decidiram e foram sensíveis nessa necessidade de um aporte também a partir de janeiro de mais 100 mil mês até regularizar o passivo pendente. No Vale do Taquari são cinco bases, Arvorezinha, Encantado, Estrela, Lajeado e Teutônia. Segundo o secretário-executivo do Concisa Vale do Rio Taquari, a dívida do Estado já dura quase quatro anos. Nós temos recursos ainda para receber do ano 2014, na faixa de 450 mil, mais de 500 mil a partir de 2016 e já 2017 também com atraso. Então isso inviabiliza qualquer contabilidade, qualquer planejamento. A expectativa é que para o próximo ano, pelo menos o Estado regularize os pagamentos mensais. Esse planejamento compreende que o Estado vai pagar em dia a partir de janeiro. Essa foi a contabilidade feita junto com os prefeitos. E os prefeitos aceitaram porque além do repasse que vem aos municípios para o serviço SAMU, também tem a porta de entrada aos hospitais. São mais de 480 mil reais mês que fazem entrada aqui no Vale do Taquari, nos seis hospitais de referência, que são os hospitais que recebem as pessoas oriundas e conduzidas pelo serviço SAMU. A Secretaria da Saúde informou que não há previsão para quitar a dívida de anos anteriores com o SAMU do Vale do Taquari e que para isso depende da melhoria da situação financeira do Estado. Operação policial combate lavagem de dinheiro e bandidos atacam agência bancária no Norte Gaúcho. Confira no resumo de notícias do dia. A Polícia Civil saiu às ruas hoje para combater o crime de lavagem de dinheiro no Estado. A Operação Ruína cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Porto Alegre, Viamão, Gravataí e Xangrilá. A quadrilha investigada é suspeita de envolvimento em mortes violentas, como decapitações e esquartejamentos ocorridos nos últimos anos na capital. Foram apreendidas armas e dinheiro e bloqueados mais de 6 milhões de reais em bens e contas bancárias. Quatro pessoas foram presas preventivamente e uma em flagrante. No Norte do Estado, bandidos atacaram uma agência do Banco do Brasil no município de Ipiranga do Sul. O crime aconteceu durante a madrugada. Os assaltantes quebraram uma parede de vidro e tentaram arrombar um caixa eletrônico. Mas após uma explosão mal sucedida, a polícia afirma que eles fugiram sem levar nada. Ninguém se feriu. Pela manhã, dois suspeitos de envolvimento no ataque foram presos. E ainda hoje, conheça o projeto que leva escritores às escolas para incentivar a leitura. E depois do intervalo, Black Friday movimenta o comércio no Estado. Nós já voltamos. Com a chegada do fim do ano, aumentam as vagas de empregos temporários. Um alento diante de uma realidade de desemprego no país. Só na região metropolitana de Porto Alegre, o índice de desocupação é de 10% da população economicamente ativa. A reportagem da TV Univates foi conferir a expectativa de oportunidades em Lajeado, no Vale do Taquari. Por lá, o comércio está com mais vagas temporárias abertas em comparação com o ano passado. E tem muitos empresários já pensando em efetivar os profissionais que se mostrarem qualificados. Oportunidades, recolocação no mercado de trabalho, primeiro emprego ou renda extra. Nessa época do ano, as vendas no comércio tendem a aumentar. E com isso, surgem as vagas de empregos temporárias. Segundo o presidente da CDL Lajeado, o vestuário, calçado e bazar devem ter o maior número de contratação. É uma oportunidade para a pessoa se inserir na empresa como ficar definitivamente para trabalhos futuros. Em Lajeado, as vendas tendem a aumentar cerca de 7% comparado ao ano passado. Com isso, as vagas de empregos temporários devem crescer cerca de 10%. De repente, a gente não vai ter um crescimento assim, volumoso, mas assim, um crescimento bem saudável que seja para nossas empresas crescerem. Não só a empresa, a própria economia. Isso é bom para o empresário, é bom para o colaborador, é bom para a comunidade, para a nossa região como um todo. Com o aumento nas vendas, essa loja começou as contratações temporárias no início do mês. Duas vagas de vendedoras preenchidas. A ideia é efetivar elas no próximo ano. Aumenta muito o círculo de clientes na loja e a gente precisa mais funcionários para atender melhor, para ter um atendimento melhor durante este período. As agências de emprego ajudam nessas horas, mas ter um bom currículo pode fazer a diferença. Momento para adquirir experiência e ter a certeza de qual área seguir. Acredito também que seja o momento também de se apresentar, deixar seu currículo e já ver para a pessoa já se realmente é isso que ela quer ou realmente se ela já acha que vai ser legal trabalhar aí nesse momento. E a sexta-feira foi de muito movimento no comércio. É que hoje é Black Friday, um dia inteiro dedicado a descontos nas lojas que aderiram à campanha. Esse dia de promoções começou nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo e já está virando tradição aqui no Brasil. A reportagem da TV Cachoeira foi para a rua conferir a loucura dos consumidores atrás daquele preço irresistível. E num dia de Black Friday, descontos como este são chamariz, que vamos ver aqui se corresponde o movimento dentro da loja. Está meio fraco por enquanto, né? Mas tem algumas pessoas lá, a decoração está caprichada. Agora a gente veio, achou um bom preço para comprar e a gente comprou uma televisão. É, uma televisão? Sim, estava bem menos do que a gente tinha pesquisado na semana passada. Vão pesquisar mais alguma coisa? Vão levar mais alguma coisa? Porque a gente queria comprar cadeira de praia, chegamos aqui e não tinha mais nada. A loja abriu que horas? Abriu às 8 horas da manhã. Em torno de 10 horas da manhã, cadeira não tem mais? Não. Estava boa a oferta? Estava boa, está boa. Preço bem significativo, bem abaixo do habitual? Está bom, comprei os pneus para o carro já também, aproveitei a oferta do dia. O preço estava bom e tal, então não... O que o senhor comprou? Um celular. O preço estava bom? Estava, estava excelente. Comprei um ano passado bem mais caro que esse, igual. Essa loja está com overdose de clientes hoje. Todo mundo com cestinha. Muito grande a fila, né? E os preços estão compensando? Algumas coisas até estão valendo a pena, mas muito caro. É? Muito, muito... Vai ser muito prejuízo esperar tanto tempo aí. A loja montou até uma estrutura ampliada de caixas para atender a demanda do dia. Muitas sacolas, comprou muito? Muito bom de comprar. É mesmo? Muito, muito bom. E agora vamos conferir mais um resumo de notícias desta sexta-feira, dia em que a Black Friday também movimentou o comércio em Porto Alegre. O dia das grandes promoções no comércio levou milhares de clientes às lojas. No centro da capital, as ruas ficaram cheias. Os consumidores saíram em busca de descontos, que chegavam a 70%. Nas calçadas, os vendedores disputavam a atenção dos clientes, anunciando ofertas. E a julgar pelas mãos cheias de sacolas, muita gente aproveitou. A expectativa é de que a Black Friday movimente cerca de 500 milhões de reais no comércio gaúcho. Os servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizeram vigília nesta sexta-feira para reivindicar apoio do Conselho da URGS à greve da categoria. Os técnicos de 39 instituições de ensino público superior estão paralisados em protesto contra medidas do governo federal. Na reunião, os conselheiros aprovaram a moção de apoio à pauta do movimento, que inclui a defesa da carreira dos técnicos e da estabilidade dos servidores públicos, além da manutenção do ensino público e gratuito nas universidades. E o 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar realiza até domingo o Festival Ípico. O evento acontece na Avenida Coronel Aparício Borges, região leste da capital, das 9 da manhã às 10 da noite. A atividade ajuda na formação dos 48 soldados admitidos este ano na Cavalaria da Corporação. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E ainda, escritores vão às escolas para incentivar a leitura entre os estudantes. Nós já voltamos. Em votação apertada e com participação abaixo do esperado, a Assembleia Geral dos Professores Estaduais decidiu pela manutenção da greve, que já dura 80 dias. Com isso, a paralisação segue sem previsão de término. Vaias quando lideranças defendiam a suspensão da greve. Aplausos e bandeiras tremulando para aqueles que se manifestavam por manter a paralisação já indicavam o resultado. Mas a decisão foi apertada. Apenas 56 votos de diferença. Foram 838 votos pela manutenção da greve e 782 pela suspensão. Eu sou a favor da manutenção da greve. Não dá para desistir sem ganhar nada, né? Porque foi até agora, vai até o fim. Eu vejo que somos poucos e nós não estamos conseguindo mais nada. A baixa participação da categoria mostrou o que várias lideranças admitiram durante a Assembleia. A paralisação ficou esvaziada. Se aqueles colegas que queriam a finalização da greve não vieram na Assembleia, esta é a democracia do nosso sindicato. A ampla maioria, aliás, não foi tão ampla assim, mas a maioria da Assembleia decidiu pela continuidade da greve, a greve continua. Conforme Elenir, apesar do enfraquecimento da mobilização, o objetivo é continuar com as negociações com o governo. Nós vamos manter a greve e fazer a força agora para ver se conseguimos arrancar pelo menos uma audiência com o governo, a gente sabendo que está muito difícil. A fragilidade da greve, ela nos prejudica, né? Porque o governo, é óbvio, que agora ele vai jogar. Segundo o CEPERS, não há previsão de nova Assembleia. A Secretaria da Educação do Estado informou que mesmo com a decisão do CEPERS, o calendário de recuperação das aulas já definido continua valendo. Fim de semana chegando e será que o tempo vai colaborar? É o que a gente confere agora no mapa. Mas a notícia não é das melhores, viu? Porque vem chuva por aí. Amanhã, o tempo só deve ficar firme na região sul e na campanha. Nas demais áreas, o dia alterna períodos de sol com pancadas de chuva. E tem alerta para o risco de temporais com ventos fortes e até granizo no norte, serra e região metropolitana. Com a instabilidade, as temperaturas caem um pouco. Quem for ao litoral norte, vai encontrar termômetros variando dos 19 aos 24 graus em Tramandaí. Já em Bagé e em Porto Alegre, a máxima chega aos 25. No domingo, esquenta um pouco mais e até o fim do dia, o tempo firma em todas as regiões. Um projeto social encabeçado por uma gaúcha e um grupo de voluntários, tem levado arquitetura para pessoas e instituições carentes. Neste domingo, o projeto vai fazer um mutirão na escola Carlos Fagundes de Melo, na Zona Norte. Mais de 50 voluntários devem participar do mutirão, que começa por volta das 11 horas da manhã e se estende até às 6 horas da tarde. Localizada no bairro Maitá, a escola possui 900 alunos e cerca de 40 educadores e não passava por reformas há pelo menos 10 anos. Responsável pelo projeto, esta arquiteta explica que a revitalização da escola consiste na recuperação dos banheiros e na pintura das paredes, do corrimão e das portas das salas de aula. A gente não consegue fazer reformas muito grandes, não está ao nosso alcance ainda, mas então a gente tenta condensar num dia só o que a gente pode fazer, o máximo de melhor que a gente pode fazer. É mostrar que a arquitetura não é só a decoração, um apartamento, uma casa bonita, é como ela pode ser funcional e como pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, e se vem dias de folga pela frente, sábado, domingo, a gente aproveita para dar algumas dicas também, dicas de programação com eventos espalhados por todo o Estado. A programação desta semana mostra que o espírito natalino já se espalhou pelo Estado. Em Dois Irmãos, as ruas estão repletas de decoração de Natal. E até o dia 6 de janeiro, acontecem diversas apresentações artísticas. Em Carlos Barbosa, religiosidade, cultura e negócios se misturam no Natal do Caminho das Estrelas. Para quem curte literatura, até domingo dá para prestigiar a Feira do Livro de Novo Hamburgo. E para os adeptos da bike, um percurso pelas estradas do interior de Getúlio Vargas está pronto para o quarto pedal da cidade. Mande sua sugestão para agenda rs.tv.com.br Já para quem faz e gosta de artesanato, também tem um ótimo programa, uma sugestão para este fim de semana. Até domingo, no Shopping Barra Sul, acontece a Artesanal Porto Alegre. Em sua sexta edição, a feira apresenta produtos e técnicas de artes manuais e artesanato. Também estão programados cursos e workshops. Ao contrário de muitas feiras, a Artesanal Porto Alegre, que chega à sua sexta edição, não vende artesanato. Aqui, o evento é voltado para os artesãos. Eles encontram materiais para realizarem seus trabalhos, desde tecidos até máquinas de última geração. E também tem a oportunidade de realizarem cursos, oficinas e assistirem a demonstrações. Ganhou a cadeirinha para a sua cadeirinha famosa, viu? Aqui a gente reúne artesão ou pessoas que gostam de fazer por hobby. E até nós temos muita gente que faz até por terapia, porque são técnicas que ajudam muito para quem tem problema de estresse, para quem tem depressão. Então, o artesanato hoje, além de ser uma fonte de renda, ele também serve para muitas outras coisas. Cerca de 3% dos brasileiros são artesãos. O artesanato se tornou a principal atividade de Marivalda há cerca de três anos. Para os artesões, a melhor coisa que tem é a feira. É visitar as feiras para conhecer novos artesões, novos materiais, novas obras, né? Que cada um dispõe uma coisa, é um conhecimento material. Também a melhor coisa para se comprar é nas feiras. As cunhadas Fabiana e Rosália mostram como o artesanato serve a diferentes objetivos. Fabiana trabalha com materiais pedagógicos, enquanto Rosália tem uma empresa de festas infantis. Nós já conhecemos a feira há muitos anos, a gente vem todos os anos e a gente vem buscar sempre novidades. Bastante materiais diversos, né? Aqui tem tudo que a gente gosta e a gente vem todo ano juntas. Faço lembrancinhas em feltro, em tecido, costuro. Então sempre tem vários fornecedores diferentes que aqui a gente não encontra, né? Ou também vem coisas diferentes que empresas lançam para trazer na feira, daí a gente vem sempre olhar. A programação completa de oficinas e cursos da feira pode ser conferida pelo site. A artesanal Porto Alegre vai até este sábado. E agora a gente fala de literatura para mostrar um projeto criado em 2002 que incentiva a leitura com a presença do escritor nas escolas da rede municipal de Porto Alegre. O Adote um Escritor é uma parceria da Secretaria Municipal da Educação com a Câmara Rio Grandense do Livro. E nós acompanhamos a visita de uma autora de obras infantis aos alunos da Unidos da Paineira, no bairro Partenol. Assim que viu os livros... Eu tava brabo. Tá brabo? Essa aqui é a minha mãe dela. A turminha da escola Unidos da Paineira começou a imaginar histórias. É a minha mãe. Ah, e essa quem é? Uma tia. Uma tia, né? A criançada de dois a seis anos acompanhou com muita curiosidade a mediação de leitura com a escritora Alessandra Roscoe. Um dia o avô mostrou ao Léo lá no escuro do quarto um jeito de espantar o medo. No espaço organizado para atividade, os trabalhos que os pequenos fizeram a partir das histórias, desenhos da escritora e até declarações. Alessandra publicou o primeiro livro em 2004. Hoje são mais de 30 obras. Muitas vezes outras histórias nascem aqui desse momento de encontro, né? E muitas percepções do que eu escrevo, que nem eu tinha percebido, eu descubro a partir do leitor. Então o Adote é esse caminho que permite que a gente, que escreve, que ilustra, possa ter essa conversa olho no olho com o leitor. Essa história nasceu quando a Luísa tinha dois anos de idade e não queria dormir. Cada turma escolheu, adotou algumas obras, né? E a partir dali nós fizemos produções, fizemos teatro, fizemos contações de história. O Jardim B inclusive está trabalhando a questão do que quer ser quando crescer. Ela tem um livro sobre isso, né? E a gente foi descrita de um livro de rimas. A Alessandra já havia visitado a nossa escola. Então este ano nós até, era uma das nossas preferidas, assim, dentro de toda a diversidade de autores que tem, né? E nós ficamos muito felizes quando a gente conseguiu adotá-la, né? Este ano também. Hoje eu acho que eu sou mais mediadora de leitura do que escritura. Porque eu preciso fazer as pessoas descobrirem a maravilha que é ter um livro na mão. Pega essa linda que tem medo de careta. Bom, na sequência vem o debate TVE, que vai discutir os 180 anos da Brigada Militar. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h15. Uma boa noite, ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.